Vamos botar, se o Zirig não se matar 10 vezes Eu acho que eles são um time melhor Caralho, é verdade, né, mano É o Zirig que vai jogar Hum, que pegada Nossa, mas a A Rensga não investiu muito ali na rola De suporte, né É É É complicado, rapaz, complicado Porque chegaram com a notícia que o Clio ia sair, eu falei, pô, esse time Da Rensga, então vai vir com tudo agora, vai voar Os caras, vai começar a ganhar tudo aí Quem que vai entrar? O Zirig Aí dá uma pegada, mas vamos ver, né Obviamente também confiando nos guerreiros, vamos ver O que acontece Por exemplo, a Rensga, o Enga jogou bem E acho que ele tá mais confiante também, mano Ele tem feito bons jogos, né Mas eu achei bizarro que quando o Clion Jogou, porque você lembra que o Clion jogou bem Em dois jogos, né, e eles trocaram Bem na hora que ele jogou bem, mano